Oi, aqui é a Cíntia, esse é o Pronto do Livro, e hoje você vai ouvir o conto Maria, presente na coletânea Olhos d'Água. Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O preço da passagem estava aumentando tanto. Além do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na casa da patroa. Ela levava para casa os restos, o osso do pernil e as frutas que tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa boa hora. Os dois filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de toddy. As frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será que as meninas iriam gostar do melão? A palma de uma das suas mãos doía. Tinha sofrido um corte, bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca laser corta até a vida. Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a sacola que estava no chão entre as pernas. O ônibus não estava cheio. Havia lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o trocador. Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o homem. Quanto tempo! Que saudades! Era difícil continuar a vida sem ele. Maria sentou-se na frente. O homem sentou-se a seu lado. Ela se lembrou do passado. Do homem deitado com ela, da vida dos dois no barraco, dos primeiros enjoos, da barriga enorme que todos diziam gêmeos, e da alegria dele. Que bom! Nasceu! Era um menino! E haveria de se tornar um homem. Maria viu, sem olhar, que era o pai de seu filho. Ele continuava o mesmo, bonito, grande, o olhar assustado, não se fixando em nada e nem em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por que não podia ser de uma outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, Maria? Como vai, menino? Cochichou o homem. Será que sinto falta de vocês? Sabe que sinto falta de vocês? Tenho um buraco no peito. Tamanha saudade. Tô sozinho. Não arrumei mais ninguém. Não quis mais ninguém. Você teve outros? Outros filhos? A mulher abaixou os olhos, como que pedindo perdão. É, ela teve mais dois filhos. Mas não tinha ninguém também. Ficava apenas de vez em quando com um ou outro homem. Era tão difícil ficar sozinha. E dessas deitadas, repentinas, loucas, surgiram os dois filhos menores. E veja só, homens também. Homens também? Eles haveriam de ter outra vida. Com eles tudo haveria de ser diferente. Maria, não te esqueci. Tá tudo aqui no buraco do peito. O homem falava, mas continuava estático. Preso. Fixo no banco. Cochichava com Maria as palavras. Sem, entretanto, virar para o lado dela. Ela sabia o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de vida, de morte, de despedida. Do buraco saudade no peito dele. Dessa vez, ele cochichou um pouco mais alto. Ela ainda, sem ouvir direito, adivinhou a fala dele. Um abraço, um beijo, um carinho no filho. E logo após, levantou rápido, sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito medo. Não dos assaltantes. Não da morte. Sim da vida. Tinha três filhos. O mais velho, com onze anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se pedindo aos passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida e Maria ia aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros os assaltantes, ela teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de mil cruzeiros. Não tinha um relógio algum no braço. Nas mãos nenhum anel ou aliança. Aliás, nas mãos tinha sim. Tinha um profundo corte feito com faca laser que parecia cortar até a vida. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá na frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz. Negra safada. Vai ver que estava de coleio com os dois. Outra voz vindo lá do fundo no ônibus acrescentou. Calma, gente. Se ela estivesse junto com eles, ela teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira. Eu não fui. Não sei porquê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz e via um rapazinho negro e magro. Com feições de menino. E que lembravam vagamente seu filho. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. O dono da voz levantou e se encaminhou na direção de Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda. Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só. A negra ainda é atrevida. Disse o homem. Lasca num tapa no rosto da mulher. Alguém gritou. Leixa, leixa, leixa. Os passageiros desceram e outros voaram em direção de Maria. O motorista tinha parado o ônibus para defender a passageira. Calma, pessoal. Que loucura é essa? Eu conheço essa mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos nesse horário. Ela toma o ônibus comigo. Está vindo do trabalho. Dá luta para sustentar os filhos. Leixa, leixa, leixa. Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado. E as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades de seu ex-homem. Por que estavam fazendo isso com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com faca a laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo de Maria estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, Um beijo, um carinho, Conceição D'Aristo.